Funcionários dos Correios que entraram em greve na região tiveram uma assembleia hoje cedo para decidir se continuam parados ou se voltam ao trabalho. Repórter Melissa Alcântara, tal, vive em Rio Preto e conversa com a gente. Está em frente a agência central da cidade. Mel, me diz uma coisa, o que ficou decidido? Essa greve continua ou termina por aqui? Olá, Casa Grande, muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. A greve continua sim, Casa Grande, pelo menos 300 trabalhadores aqui de Rio Preto e de toda a região vão manter as atividades paralisadas, pelo menos até a próxima quarta-feira, quando uma nova assembleia vai ser realizada para decidir então quais serão os próximos passos dessa situação. E quem está aqui com a gente é o Sérgio Pimenta, ele que é representante do sindicato. Sérgio, por que vocês decidiram manter a greve então? Bom, porque a nossa greve a princípio foi deflagrada pelo fato da empresa não abrir negociação. E ao invés dela tentar negociar com a gente, ela está apresentando documentos todos os dias, retirando cláusulas do nosso acordo coletivo. Já foram mais de 25 cláusulas que ela propõe retirar do nosso acordo coletivo e todas elas são prejudiciais à nossa categoria. Então, por esse motivo, a gente decidiu continuar paralisados até, no mínimo, a próxima quarta-feira, porque na terça a cidade de São Paulo vai fazer a assembleia dela e São Paulo também aderiu ao movimento e aí a greve vai engrossar e aí a empresa vai ter que sentar e negociar com os trabalhadores, com os representantes dos trabalhadores. Em relação à adesão, você acha que ela foi grande? O que você considera a respeito disso? Olha, das últimas greves nossas, é essa onde o pessoal está mais aderindo, justamente pela gravidade da situação. Nós estamos com 28 estados paralisados, onde o pessoal está paralisado e o trabalho dos sindicalistas continua para convencer mais trabalhadores a ajudar a gente nessa luta contra esse governo que está tentando privatizar a nossa empresa. Quais são as reivindicações de vocês? O que vocês buscam? Bom, se nessa campanha salarial o nosso acordo coletivo ficasse da mesma forma, o trabalhador aceitaria, mas eles estão retirando tudo que a gente conseguiu nesses 30 anos de luta. E para você ter uma noção, no nosso acordo coletivo consta que a gente tem que ter assistência médica odontológica. Faz 25 dias que os trabalhadores de Rio Preto e região estão sem assistência médica porque a empresa não pagou a Unimédia aqui de Rio Preto e da região, então eles já estão descumprindo o acordo. Então, só isso já era o motivo para a gente tentar reverter essa situação. Então, ok, muito obrigada pela sua participação. Está aí, Casa Grande, é com você. Tá certo, Melissa. Obrigado pela participação. Lembrando que regiões de Prudente e Aracatuba, por enquanto, não aderiram à greve e continuam trabalhando normalmente.